Vamos falar hoje sobre o dom de liderança. Alguém me perguntou, existe um dom de liderança? Eu creio que liderança seja um dom com o qual pessoas nascem. Eu vejo conferências de liderança. Pessoas querem ir para uma conferência para aprender como serem líderes. Eu acho que você pode aprender a ser um líder melhor. Mas nenhuma conferência fará de você um líder. Um líder na sua essência é uma pessoa que sabe para onde está indo antes que os outros. Aí ele vira e diz, vem comigo. Isso é liderança. É alguém que sabe conciliar diferenças. É alguém que sabe inspirar e articular a direção que ele está seguindo. Então, isso, saber articular seus pensamentos, ou seja, isso vem aprendendo a ler. Ler não é, a leitura não é uma atividade natural. É uma atividade que você tem que aprender. É uma atividade que exige raciocínio, mas que também fortalece raciocínio e a capacidade de verbalizar certos pensamentos. O líder não fica aí, vem comigo, vem lá. Não, o líder tem que poder pintar um quadro e dizer, olha, é isso que eu vislumbro, vem comigo. Ou, é assim que você deve viver, aprenda comigo. Então, o líder é alguém que sabe se articular. Agora, liderança faz parte de um dom que Deus dá a certas pessoas. Há líderes muito ruins, mas são líderes. Hitler foi um grande líder. Vamos dizer a verdade. Ele inspirou um país inteiro e levou esse país à desgraça. É um líder. Stalin foi um líder. Maltetum foi um líder. Mas o Ronald Reagan também foi um líder, inspirou uma nação. E existem líderes hoje, tanto no âmbito secular, quanto também, obviamente, no âmbito eclesiástico. Entre o povo de Deus, há pessoas que naturalmente inspiram pessoas a segui-los. A enveredar pelo caminho que eles escolheram e que estão seguindo. E também andar da maneira que o líder está articulando. Isso pode ser melhorado? Sim. Mas você tem que ter o dom. Você tem que ter uma capacidade, uma personalidade, um caráter. Você tem que ter algo que é difícil colocar, assim, um ponto X no que é liderança. Mas o líder é alguém que já sobressai no playground entre crianças. Eu me lembro que nós estávamos na igreja e meu filho tinha poucos anos de vida. Eu acho que ele tinha três ou quatro anos de idade. E todas as crianças estavam andando em uma direção, correndo em uma direção na igreja. E ele estava correndo em uma direção aposta. Daqui a pouco, todas as outras crianças estavam andando na mesma direção que ele. Não se ensina isso. Isso é impossível ensinar. Mas a pessoa diz, ah, eu quero ser o líder. Olha, liderança é algo que, se você ambicionar ser líder, provavelmente você não é. Sinceramente. O líder é uma pessoa movida por alvos, por metas, não por um segmento que ele quer inspirar. Ele não olha para as pessoas, ele olha para o alvo. E ele ajuda outros a verem o alvo que ele está vislumbrando. Mas não é uma pessoa, ah, eu queria tanto liderar vocês. Esquece, esquece. Isso não acontece. Agora, Paulo fala em Romanos 12 sobre aqueles que presidem, façam-o com excelência. Há um dom espiritual aí. Há sim também isso. Mas esse dom, digamos que potencializa algo que Deus já colocou na pessoa. Então, conferências de liderança, eu acho que existem mais para faturar do que necessariamente para preparar líderes. Você pode preparar líderes. Você não pode fazer líderes. Você não pode transformar uma pessoa que não é um líder em um líder. Ou que uma pessoa que ambiciona a liderança, mas não tem o caráter, a personalidade. Assim, sei lá. É difícil botar, como eu falei, é difícil botar o dedo nisso. Então, é um dom? É, eu acho que é um dom. Eu estou no Instagram, arroba bispo Walter. Qualquer coisa, entre no meu... E peço também que ajude a divulgar esse trabalho aqui no YouTube. Eu acho que tem que botar um like, eu vou assinar, sei lá. Mas ajuda, ajuda a gente a divulgar. A gente está lidando, lutando contra um algoritmo meio forte, contra a igreja esses dias. Então, ajuda a gente a manter isso vivo e indo para frente, ok? Eu volto com mais uma edição. Até lá, que Deus te abençoe, Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Mas eu fico por aqui. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?